Bom, gente, bem-vindo ao canal História Mais, eu sou o professor Júlio César e hoje eu vou estar compartilhando com vocês, aliás, na verdade, batendo um papo com vocês sobre um tema muito interessante que cai sempre no Enem, no vestibular, um tema de história importantíssimo para a gente pensar e fazer uma reflexão, que é a questão da nossa Reforma Protestante. Nós vamos falar hoje sobre o tema da Reforma Protestante. Esse ano nós fazemos, então, 500 anos da Reforma Protestante e há muita discussão no Brasil em torno de reforma, por que não fazer reforma, como se fazer a reforma, o que foi a Reforma Protestante. A grande problemática é que muitas pessoas nem sabem o que foi a Reforma Protestante. Então, por isso, a gente vai trazendo aqui esse bate-papo com vocês, para a gente poder pensar um pouco sobre a importância da Reforma Protestante e, quem sabe, também pensar sobre a possibilidade de uma nova reforma ou se há necessidade de uma nova reforma. Enquanto roda a vinheta, você vai se preparando aí para essa videoaula, que eu espero que você goste. Você que não se inscreveu no nosso canal História Mais, você pode se inscrever. Então, a cada semana nós temos um vídeo novo sobre temas diversos e vários playlists diferentes, onde nós fazemos resenhas de livros, temas de história, videoaulas como essas, comentários também acerca de política e também de história e dicas para novos historiadores. Se você gostar desse canal e puder compartilhar, a gente agradece, vai ser muito importante. Ok? Daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Roda a vinheta! Bom, gente, então a gente está voltando com esse tema aqui da nossa Reforma e a Reforma Protestante, a importância dela para a nossa vida, para a gente pensar um pouco sobre como que ela é importante para a gente aí. E ela tem uma questão muito importante a gente pensar que é Martinho Lutero, que vai ficar muito mais conhecido sobre todos os reformadores, porque ele vai ser aquele que vai dar voz a um clamor antigo da população, de uma forma geral, que se encontra muito descontente com as posições e os rumos da Igreja Católica. Martinho Lutero é um monge alemão. Martinho Lutero foi um monge alemão, agostiniano e professor de teologia, que tornou-se importante por dar voz a esse descontentamento. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, e faleceu em 18 de fevereiro de 1546. Portanto, aí aos 62 anos de idade. Martinho Lutero. E nós vamos então aos principais pontos importantes sobre essa questão aí da reforma. Eu queria que você acompanhasse aí com a gente nesta videoaula. Vamos lá. Bom, então a primeira questão que a gente tem que abordar é a problemática aí da questão social, o contexto social em que ocorreu a reforma protestante. O primeiro ponto de descontentamento foi a imoralidade do clero. O clero cometia pecados ou coisas que eram extremamente prejudiciais aí a moral ou a moralidade pregada pela Igreja Católica. Eles diziam uma coisa e faziam outra. O segundo ponto também é a falta de vocação desse clero, um clero despreparado. Você já sabe que nós estamos terminando aí, estamos no mundo feudal ainda, com resquícios desse mundo feudal, em que você tem o senhor feudal que toma conta de uma grande propriedade de terra, que é o seu feudo e também os seus filhos que vão estar dividindo a sua herança. Um filho ele vai para a guerra, mas se ele tiver o segundo filho e por aí vai, ele vai ter esses filhos sendo colocados na Igreja Católica. A Igreja é o local onde essas crianças ou esses novos nobres vão se dedicar a essa vida do clero. O problema é que eles não têm vocação, não têm chamada espiritual para professar essa fé. Eles estão ali mais por uma questão de oportunidade. Afinal de contas, a Igreja Católica, a Igreja desse momento, aliás, só existe uma Igreja, que é a Igreja Católica ainda, nesse contexto ainda de 1500, em que ela é aquela que não paga impostos. Teria então os três grandes estamentos que são os nobres, que são aqueles que guerreiam, aqueles que trabalham, que seriam os camponeses, na pirâmide social, no baixo pirâmide social, e no meio dessa pirâmide social você teria o clero, que seria aqueles que oram, aqueles que professam a fé. Desses três estamentos, apenas o terceiro estado, como vai ser chamado na França, ou os camponeses, de uma forma geral, no mundo inteiro, é que pagavam os impostos. A Igreja Católica não pagava imposto. Então, para o senhor feudal, isso era vantajoso ter o seu filho ali. Era um local onde ele tinha a sua remuneração, a divinda dos dízimos, e também não pagava impostos. Então, você tem agora um número de pessoas que estão entrando para a Igreja Católica, que estão galgando postos eclesiásticos, como clérigos e padres, mas que não têm a vocação. E isso vai trazer muito descontentamento para essa população, para esse povo que está agora muito vivendo com essa problemática de um clero completamente despreparado. O filme O Nome da Rosa mostra isso quando fala dos acontecimentos nos conventos, e como que existia um submundo escondido por trás daquela grande moralidade católica que era aqui mostrada. O terceiro ponto também de contexto social, que trazia grande descontentamento para a população, era que a Igreja era vista como a dona da verdade e perseguia aquelas que discordavam dela. Nesse momento que nós estamos vivendo, não pode haver discordância em relação a essas pessoas, que não processavam até ou que não aceitavam os ditanos da Igreja como um todo. Essas pessoas eram perseguidas, essas pessoas eram geralmente levadas ao Tribunal do Santo Ofício, no processo que ficou conhecido como a Santa Inquisição, que caçava a todas as pessoas, julgava, aliás, prendia, julgava e condenava, ou seja, sentenciava todas as pessoas que discordavam dela. Esse contexto desse mundo é completamente adverso e prejudicial, então, a essa situação da reforma. Outros fatores também importantes que a gente tem que ter em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo são as questões culturais. Aqui, no caso, nós temos o humanismo, que nesse momento está pensando como que o homem passa a ser, ao fruto desse conhecimento, objeto deste conhecimento. O homem passa a ser o objeto do saber. Deus deixa de ser, agora nesse período, o motivo e a razão do pensamento e dos descobrimentos, dos temas, quer seja na música, quer seja nas artes, quer seja no pensamento. A questão do humanismo é fundamental. E esse humanismo vai se contrapor às ideias colocadas pela Igreja Católica. Um outro fator também importante, que a gente deve pensar sobre isso, é a questão também das políticas. A política, nesse momento, está sendo presa, amarrada pelas questões religiosas. Então, existe muito descontentamento por questão dos reis, por parte dos reis, porque eles não podem agir, de certa forma, por conta dos dogmas da Igreja Católica. E o terceiro ponto seriam as questões religiosas. Como eu disse anteriormente, toda aquela questão do despreparo do clero, aquela diferença entre o que é pregado e o que é vivido, torna esse mundo completamente sem consonância com os pensamentos aventados pela Igreja Católica neste momento, ajudando, então, a enfermecer e também mais e mais pessoas vão começar a questionar a Igreja Católica, questionar essa ação da Igreja como um todo. Então, é nesse momento que nós temos o surgimento desses reformadores, são várias pessoas que estão falando, mas nós temos apenas alguns nomes que vão ser importantes para pensar essa questão da reforma protestante, da reforma como um todo. E são esses nomes que a gente vai começar agora a trabalhar nesse momento para falar um pouco sobre essa reforma. Essa questão, a gente tem, então, primeiro o grande nome do Martinho Lutero, que é o monge que nós abrimos esse programa para falar sobre ele, que vai estar descontente com essas questões. Na verdade, Martinho Lutero não queria fazer a reforma, não estava pensando em romper com a Igreja Católica, muito menos em criar uma nova Igreja. O que ele estava querendo era justamente manifestar sua insatisfação e colocar essas insatisfações de forma veemente para que o Papa, de então, pudesse tomar conhecimento disso e tentar, então, mudar os rumos que a Igreja Católica estava tomando. Dentro de tudo, o que ele vai dizer é que a salvação é pela fé. Mas, antes disso, ele vai fazer um ato importante, que é o ato de pregar essas suas ideias, colocar essas suas ideias no papel e colocar isso na porta da Igreja de Wittenberg, que foi fechada por conta dessa proibição da Igreja, porque ele não poderia mais pregar o que ele havia pregado nas suas missas anteriores. Então, ele toma a decisão de escrever isso e formula ali 95 teses. Dentro dessas 95 teses, nós temos a ideia de que a Bíblia é a única fonte, a Bíblia como a única fonte de interpretação. Nesse momento, nós temos a questão da infabilidade papal, ou seja, o Papa tinha a última palavra e a Igreja era dona desse conhecimento. A partir do momento que o Martinho Lutero começa a colocar isso, ele vai dizer que não, que a Bíblia é a única fonte de autoridade e de fé, e não mais o Papa. A segunda questão também importante é a questão da justificação. A salvação passa a ser agora pela fé, e não mais através de atos que as pessoas possam tomar, atos que as pessoas possam fazer ou praticar. A salvação agora, ela se dá pela fé. A fé, ela é fundamental neste período, neste momento. E também, que não há necessidade de intermediários, não há necessidade de pessoas que possam ser as intermediárias aí. O Papa não é mal intermediário, não é o representante divino de Deus na Terra, mas o homem não precisa mais de intermediários, porque ele pode se relacionar diretamente com Deus. Essas questões aí, elas vão cair como uma bomba nesse mundo moderno, e vai trazer muito problema para a Igreja Católica. É, sobretudo, porque também é Martinho Lutero que vai traduzir a Bíblia que era propalada no alemão, no alemão, desculpe, no latim, para todas as pessoas, em todos os lugares, e o Martinho Lutero vai traduzir essa Bíblia para o povo, porque ele acreditava que o povo poderia ser capaz de ler a Bíblia e de interpretar a Bíblia, e que precisava da Bíblia na sua própria língua. Essa tradução ficou conhecida como a Vulgata. Antes de falar, então, sobre outros lugares de reforma, nós tivemos aí o Henrique VIII também, que na Inglaterra, ele vai também fazer a sua própria reforma, proclamando, então, a Igreja Anglicana. O fato se deu é que o rei precisava de um herdeiro para assumir o trono, e como a sua esposa não possuía filho, não poderia ter filho, ou não lhe deu um filho homem, ele vai providenciar um novo casamento, vai casar com a irmã dela, chamada Ana Bolena. Nesse momento, para poder casar de novo, uma vez que a Igreja não deixava que isso acontecesse, a separação não era permitida pela Igreja, ele teve, então, que romper com a Igreja Católica. Ele rompe com a Igreja Católica e casa-se com a Ana Bolena, a fim de ter um herdeiro. É ali que surgia, então, a Igreja Protestante Inglesa, chamada de Igreja Anglicana. Em outros locais do mundo, também como na França, você vai ter outros reformadores, como o Calvino. João Calvino vai pregar na França, iniciar sua pregação na França, e depois sair para os Países Baixos, dizendo que a salvação não se dá, não necessariamente pela fé, mas a salvação se dá pelo trabalho, pelo trabalho e pela assese, ou seja, uma vida correta. E os homens eram predestinados à salvação, ou seja, a doutrina da predestinação, e a marca dessa predestinação seria a questão do trabalho, a questão importante da possibilidade de que esses homens pudessem ser salvos, não mais através da Igreja Católica, mas através da salvação. Essas ideias foram importantes de Calvino, porque vai mostrar que o trabalho é fundamental para a salvação, e você tem um grande número de pessoas que trabalham, mas que não galgam, não têm aspirações aos céus, ou uma vida melhor. Apenas no céu, mas não na terra. Isso não se traduz em coisas naturais, uma vez que a Igreja Católica pregava a pobreza extrema, e abrir mão dos bens materiais. E Calvino agora está dizendo que é necessário trabalhar, é importante o enriquecimento, pois essa é a marca do salvo, essa é a marca daqueles que têm a salvação. Bom, como você pode ver, então, a gente está observando aqui que esses são os principais reformadores, e como que eles são importantes para esse mundo moderno, e como é que isso vai mudar, vai transformar esse mundo de então, esse mundo conhecido, sobretudo porque são pessoas que precisam necessariamente de romper com as amarras da Igreja Católica. E dentro desses grupos, quem mais vai precisar são um grupo, um novo grupo que está surgindo agora, que são os burgueses. A burguesia é agora a classe, surgimento agora talvez, podemos dizer de uma classe, que tenta ascender, mas que tem a sua ascensão barrada pelo primeiro estamento, que seria ali os nobres, e o segundo estamento, que seria o clero, e essa burguesia começa agora a ascender agora, tentar agora crescer e fazer comércio. Só que a questão do comércio era muito complicada nesse mundo católico, sobretudo porque a Igreja proibia a cobrança de juros, porque dizia que o tempo pertence a Deus. Portanto, a burguesia se via presa essas questões dogmáticas da Igreja. E é ela que vai abraçar essas ideias da Reforma Protestante e vai levar essas ideias aí para o mundo inteiro, sobretudo para a América. Como se pode ver, então, a gente está vendo que esses três grandes reformadores, Martinho e Lutero, João Calvino e talvez Henrique VIII, ao seu modo, é que vão aí trazer essas ideias, dar voz a essa população. Lembrando que não é só eles que estão falando de reforma, querendo a reforma, mas o povo comum vai para as praças, se levantam, protestam, falam, e o que eles têm que fazer é dar voz a esse grande número de pessoas descontentes com a Igreja Católica que rompe com esse momento. E só para você lembrar e a gente terminar por hora, talvez, esse assunto aqui, é para a gente pensar um pouco sobre o que vai acontecer depois desse período. Só lembrando que, então, a gente tem colocado agora os cinco pontos importantes para a reforma protestante. Os cinco pontos importantes. Primeiro, sola gratia, ou seja, só a graça. A graça de Deus, a graça de Cristo é poderosa para salvar. Essas cinco solas são importantes, ou simples, cinco solas, é uma palavra latina e quer dizer somente. Sola gratia significa somente a graça. A segunda sola seria sola fide, ou só a fé. A fé é capaz de salvar. A terceira sola seria a solus Christus, ou seja, somente Cristo. Não há mais uma figura importante, não há mais um Papa, não há mais um padre, não há mais um clérigo que seja intermediário, nem mesmo um santo que seja intermediário entre Deus e o homem, mas apenas Cristo. Na questão da interpretação, nós temos, então, a quarta sola, que é a sola scriptura, ou seja, somente a escritura. A Bíblia, ela é capaz, em si mesma, de nos trazer todas as verdades importantes acerca da salvação do homem. E a última sola seria soli deu glória, soli deu glória, ou seja, somente a Deus toda glória. Essas cinco solas são importantes porque elas vão aí marcar a importância da reforma protestante, em contraponto à Igreja Católica, mostrando essa importância dela com relação à Igreja Católica e marcando o seu espaço. Sola a graça, só a fé, somente Cristo, somente a escritura e somente a Deus seja dada toda glória. Seja dada toda glória. é claro que esse movimento não foi bem visto, não foi aceito pela Igreja Católica e ela vai começar a tomar as suas medidas para tentar barrar essa reforma protestante como um todo. E aí, neste momento, nós temos a sua surgimento do movimento importante que vai tentar barrar essa reforma protestante de uma forma que tente impedir que ela possa ser levada à frente. Esse movimento de tentativa de impedir a reforma se chamou de contra-reforma, ou seja, o movimento de contra-reforma. a Igreja Católica tenta barrar esses avanços, tenta conter a questão da Igreja, do surgimento das Igrejas protestantes. Então, ela toma uma série de medidas que são importantes para tentar impedir que essas ideias proclamadas pela reforma protestante possam alcançar outras pessoas. dentre as principais medidas, nós temos a perseguição aos reformadores, então você tem Martinho Lutero sendo perseguido, mas sendo também protegido pelos príncipes alemães, você tem também Calvino sendo perseguido, tendo que fugir da França para os Países Baixos, sendo amparados pelos Países Baixos, que mais tarde seria a Holanda, e você tem centenas de pessoas que estão falando, que estão lendo esses trabalhos, estão tendo contato, sobretudo da burguesia, com essas ideias e também estão sendo perseguidos e queimados na fogueira da perseguição, da inquisição. Nesse contexto também tem a criação da Companhia de Jesus, que vai ser um braço da Igreja Católica direcionado para o Novo Mundo, ou seja, para as Américas, para tentar impedir que o protestantismo chegue nas Américas, se alastre pelas Américas como se alastrou ali pela Europa. a Igreja também tem umas medidas importantes de olhar para dentro, de tentar rever suas ações, como, por exemplo, a proibição da venda das indulgências. Indulgências eram a venda do perdão, a ideia de que o homem poderia pecar e depois ele poderia comprar o seu perdão desde que ele desse um dinheiro à Igreja. Essa oferta que era dada à Igreja, seja por moio de dízimos ou de ofertas, era uma forma de comprar a sua salvação, apagar os seus pecados. Esse tipo de venda se chamava de venda de indulgências. Uma outra questão também importante é porque, nesse momento, era criado também pela Igreja Católica, havia sido criada a ideia do purgatório, que era o local aonde iriam essas pessoas que não eram boas o suficiente para serem salvas, não tinham uma vida correta, mas que a Igreja Católica de alguma forma criou um local para eles que era o purgatório, onde essas almas ficavam, onde você rezava por elas alguns números de missas, desde que pagasse por elas, e também um certo número de indulgências para que depois elas pudessem ir para o céu. É verdade que o purgatório não se encontra nas Escrituras e isso era uma grande reclamação dos protestantes. a Igreja Católica reafirmou a ideia que somente ela poderia interpretar a Bíblia diferentemente do que os protestantes falavam, começou a investir na formação do clérigo, dos clérigos, eles se formarem teologicamente, criação de mosteiros que pudessem fazer com que esses clérigos pudessem melhorar sua formação não dando tanto escândalos. Outra questão também foi a tentativa de cristianizar a América como nós falamos anteriormente através da criação da companhia de Jesus. Esses temas que nós estamos falando, que nós estamos abordando são fundamentais para a gente então começar a pensar o que teria sido a reforma protestante o seu contexto e a sua importância para o mundo moderno e como é que ele se formou a partir desse pensamento em que o homem agora se propõe questionar questionar não necessariamente a Deus mas questionar a igreja como aquela que era dona do conhecimento dona do saber e dona também do acesso ao céu. Então vamos agora ao nosso resumo esquemático para a gente poder fixar bastante as ideias que estão sendo aqui faladas para vocês. Então no nosso resumo esquemático a gente pode dizer que os motivos dessa reforma protestante se deram por tudo por causas econômicas por causa de uma burguesia que deseja ascender e não tem espaço para esse crescimento essa questão da proibição de juros pela igreja essa questão da proibição do comércio de ver aí de enxergar o comércio o trabalho com maus olhos sobretudo o povo judeu ela também tem questões culturais porque interfere diretamente nessa questão da individualidade desses povos que são impedidos de praticar suas culturas ela também tem questões políticas porque você tem reis agora que aproveitam como Henrique oitavo para se desviciliar das amarras da igreja católica e poder criar a sua própria igreja sem agora a ingerência de papas e também as questões religiosas a igreja católica através da venda de indulgência missa pelos mortos adoração de imagens criação do purgatório uma série de desmandos e moralidade do clero despreparo desses padres vai também trazer um grande descontentamento entre os religiosos dando então início a que nós chamamos de reforma protestante dessas reformas protestantes surgem três grandes correntes do luteranismo formados por martim lutero o calvinismo fundada por joão calvino e o anglicanismo fundada ali na inglaterra por henrique oitavo é claro que a igreja católica não vai ficar satisfeita vai ter a reação porque toda ação tem uma uma ação tem uma reação que vai ser a reforma a contra reforma desculpe essa contra reforma vai se basear em alguns atos importantes que nós vimos anteriormente aqueles atos todos que nós vimos vai dar origem a três pontos importantes que a gente não pode esquecer ao concílio de Trento onde vai ser proposto uma mudança nesse clero de posicionamento sobretudo de moralizar tentativa de moralizar esse clero mas vai reafirmar a igreja católica como aquela que é dona dessa verdade e aquela que pode ainda interpretar e deve a única que deve interpretar as sagradas escrituras a problema da inquisição vai ser levada agora para outros lugares que você vai ter a inquisição chegando até mesmo nas Américas e por último a companhia de Jesus que é a tentativa de barrar essas ideias da reforma para catequizar esses indígenas antes que esse pensamento da reforma pudesse então chegar e aí nós estamos agora partindo para o final dessa aula e eu espero que você tenha gostado tenha entendido tenha ficado claro e que a gente poderia depois comentar questões então para a gente pensar sobre isso será que hoje então tendo em vista tudo o que a gente estudou o que a gente falou há possibilidade de uma reforma tendo em vista que nós temos hoje protestantes dentro do núcleo protestante da igreja protestante tantos problemas tantas dificuldades tantos percalços que a gente vê uma vez por outra alguém dizendo é dentro da própria igreja agora era preciso fazer uma nova reforma dentro de vista as questões econômicas as questões sociais políticas que o Brasil está enfrentando que o mundo está enfrentando haveria possibilidade de uma nova reforma católica uma nova reforma protestante é possível que isso aconteça uma reforma protestante é necessário que isso aconteça bom se você gostou desse vídeo eu gostaria que você deixasse o seu like se você quiser comentar sobre os assuntos que eu falei agora sobre essas questões deixa aí o seu comentário quem sabe vai ser tema de um próximo vídeo onde a gente possa comentar um pouco com vocês sobre história tá bom meu nome é Júlio César esse foi o canal História Mais e esse foi um programa Encontro com a História eu espero que você tenha gostado e possa compartilhar com os seus amigos e colegas falando aí desse canal que é uma tentativa de compartilhar o conhecimento histórico a reforma protestante foi um tema interessante e está extremamente atual afinal de contas completamos aí 500 anos dessa reforma e vivemos aí as consequências dela para o mundo moderno e o mundo contemporâneo até a próxima e a próxima e a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri